Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal, para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Mike. Galera, como vocês podem ver, hoje eu estou aqui no meio da mata, a gente vai realizar aqui e fazer o sistema caixambu de proteção de nascente. Deu bastante trabalho para trazer o material aqui, porque é bem longe, em linha reta daqui, onde a gente bebe essa água, a borracha, no caso em linha reta, dá 350 metros. Só que a gente passando no meio da trilha para chegar na nascente, que deve dar cerca de uns 500 metros, e trazer cimento, trouxe um pouco de pedra também, trazer os canos e tudo mais, deu um pouquinho de trabalho, mas o importante é a nascente ficar protegida e a gente poder beber uma água de qualidade. Então galera, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem, não se esqueçam de deixar o joinha aí, se inscrever no canal e sem mais enrolação, bora para o vídeo. Então galera, como vocês podem ver, essa aqui é a nascente que a gente vai fazer o sistema, a água nasce debaixo dessa pedra aqui, como vocês podem ver. Eu já fiz até um vídeo mostrando essa nascente em um outro vídeo, falando que ia fazer o sistema caixambu e chegou o grande dia. Vocês podem ver a nascente que está descoberta aqui, então cai bastante folha, porque aqui tem muita árvore, é bom as árvores que protegem a própria nascente, só que para a gente beber acaba sujando bastante, tem bastante folha ali e a barragem que é feita aqui para captar água é mais aqui embaixo, então fica essa água meio esquisita aqui, como vocês podem ver. A gente usa um certo, esse litro para servir como um filtro e a água é captada aqui. Galera, primeiramente a gente vai tirar essas folhas aqui, como vocês podem ver, é bastante folha que cai aqui na nascente, então isso aqui vai contaminando a água, a gente sem saber de nada vai consumindo essa água lá embaixo e acredito eu que não faça bem não. Então galera, a gente fez uma limpeza aqui, optei por deixar essa pedra aqui, vou mostrar para vocês aqui de baixo, que ela já vai ajudar na minha própria barragem aqui, em vez de eu precisar colocar massa aqui, já tem essa pedra aqui, estava aqui no próprio local, já vou deixá-la já. Ela é bem grande, está indo lá para dentro lá, até tentei tirar ela, mas não consegui, então já vou aproveitar e deixá-la aí. Como vocês podem ver, agora a gente já deu uma limpada aqui, e agora é começar a fazer os trabalhos aí, mas como vocês podem ver é a nascente muito bonita, saindo água daqui, nasce água lá no fundinho também, show de bola. Galera, já coloquei a pedra ali em cima já, a água que nasce ali, já desce aqui e já vai sendo filtrada, porque depois que aqui em cima tem uma área mais solta, se ocasionar de cair algum cisco ali, não vem a contaminar a água, depois a gente vai estar colocando pedra aqui em cima também, mas eu vou mostrar para vocês mais depois. Então galera, a gente vai começar aqui o preparativo da massa, essa massa consiste em uma proporção de 3 para 1, proporção de 3 para 1 de solo cimento, no caso vai ser 3 baldes dessa de terra aqui de solo do próprio local, e um balde de cimento. O meu pai separou ali, cavou um pouco ali, ele está separando aqui, já botou 2 baldes nessa área aqui, só falta encher aquele dali, a gente vai jogar o cimento, misturar e começar a fazer ali. Então galera, a gente vai começar o sistema aqui, para fazer o cano de limpeza, esse aqui é o nosso cano de limpeza, eu vou utilizar um cano de 75 milímetros, porque a vazão de água aqui não é tanto. Se você for fazer esse sistema em uma nascente que tenha muita aminação de água, aconselhava usar um cano de 100 milímetros, mas a gente vai usar o de 75 aqui. A gente coloca esse cano logo no fundo aqui, para começar o nosso trabalho aqui, porque a água vai continuar descendo a nascente e vazando nesse cano aqui. Se eu tapar a boca dele aqui, vai encher de água lá e depois vai estourar a nossa barragem, até secar a massa, entendeu? Então a gente coloca esse cano aqui, podem ver, e a água continua saindo aqui. Agora a gente vai começar a colocar a massa aqui, nesse sentido aqui, e vocês vão acompanhando aí como é que vai ficar. Então galera, a gente começou a colocar a massa aqui, coloquei um pouquinho de massa na ponta do cano só para apoiar ali, e aqui a gente faz tudo com a mão mesmo, não tem frescura não, como vocês podem ver, a gente tem bastante água aqui, então é só lavar depois e está tudo certo. Então galera, essa aqui é a mangueira que a gente vai fazer a captação da água aqui, já coloquei uma emenda aqui na ponta dela aqui, vou colocá-la nesse sentido aqui, e a água vai usar para baixo aqui. Eu coloquei, optei por usar essa mangueira, porque a gente já tem a mangueira indo lá para baixo, então fica mais fácil, é só coloquei uma emenda aqui, depois é só emendar, e vai estar pronta, tem gente que prefere colocar cano de PVC, mas nesse caso aqui eu vou utilizar a mangueira mesmo, que vai ficar mais fácil para a gente aqui. Então galera, como vocês podem ver, eu coloquei a mangueira aqui, eu afundei ela um pouquinho dentro da massa aqui, e depois que eu fechar esse cano aqui, vai encher de água aqui, então vai sair água por essa mangueira aqui, e vai levar ela para baixo. Por enquanto, como eu falei, a gente deixa aberta aqui, para não estourar a barragem, porque está uma massa mole, né? Depois que ela ficar rígida, a gente pode fechar ali e fazer o teste, por enquanto. Então galera, esses dois caninhos aqui que eu cortei, ele é um caninho de 50mm, ele vai ser o nosso cano ladrão, e depois a gente vai fechar aqui, a mangueira vai levar a água lá para baixo, o que essa mangueira não der conta de levar, ou num dia que der uma grande minação aqui, vai sair por esse cano ladrão, para não ter o risco de estourar a nossa barragem aqui. Aí galera, para vocês verem como está ficando, agora o que eu vou fazer? Vou colocar essa tampa aqui naquele cano de 75mm ali, vamos esperar encher um pouco de água aqui, para ver se vai sair água certinho na mangueira aqui, e se não tem nenhum local que esteja vazando. Se tiver algum local que esteja vazando, a gente vai e coloca mais um pouco de massa. Mas agora o que a gente vai fazer? Colocar aquela tampa ali, naquele cano de 75mm. Aí como vocês podem ver, já está saindo água na mangueira ali certinho, só está pingando um pouquinho de água aqui, mas é porque a tampa está mal colocada, depois é só colocar uma bolsa antes de colocar a tampa, e colocar junto ali que vai parar de pingar. Mas na barragemzinha aqui mesmo, não está vazando água não. Vou mostrar para vocês aqui na parte de dentro. A água já está entrando pela mangueira ali, e está continuando subindo, então é sinal que vai sair água nesses caninhos ladrões aí. Agora galera, o que eu vou fazer? Vou tirar essa tampa aqui, e continuar a deixar vazando, porque a massa ainda está meio fresca, para não ocasionar o risco de estourar aí. Show! Então galera, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar, encher esse aqui de pedra, e para colocar aqui a pedra que tinha solta aqui, então a gente vai colocar aqui, vocês podem ver aqui, a gente vai colocando essas pedras, vai empilhando elas, e depois passa uma massa por cima, fechando o sistema aqui, para ficar 100% protegido. Então galera, aí como vocês podem ver, eu estou colocando as pedras, eu achei essa pedra aqui maior, ela é mais achatada, vou colocar aqui por cima aqui, como vocês podem ver, eu vou fazer as pedras na proteção. Vou deixá-la aqui, porque não pode também tapar, nenhuma boca do pano, nem da mangueira ali, senão vai estupir aqui, e vai dar zebra. Então a gente, como eu achei essa pedra aqui, vou colocá-la aqui, como vocês podem ver, agora vou colocando outras pedras aqui, vai ficar show de bola. Enchi de pedra ali, aí ficou, vai ficar protegido. Agora o que a gente faz? Essa mesma massa que a gente usou, para fazer essa barragem aqui, a gente vai e passa em cima ali, deixa tudo fechado ali, tudo fechadinho, para não ter o risco de cair nenhum cisco, nem nada, e a água ficar 100% protegida, e excelente para o consumo. Aí galera, agora a gente vai fazer uma espécie de um embolso aqui, para passar a pedra, com essa mesma massa que a gente utilizou para fazer, fazer o resto do sistema aqui, fazer essa barragem aqui. E aí galera, comecei a colocar a massa aqui, já estava esquecendo de colocar o cano de, para a gente fazer a desinfecção de, qualquer bactéria, algum limo que estiver aí dentro depois, a gente coloca esse cano aqui, mais na vertical, para colocar água clorada, de seis em seis meses, para matar tudo de ruim, que estiver aqui dentro da nascente. Bactérias, limo, e qualquer coisa desse tipo aí, eu já estava esquecendo de colocar, mas se você for fazer esse sistema, não se esqueça de colocar esse caninho aqui, caninho na vertical, coloco ele na área mais alta da sua nascente, vocês podem ver na parte de cima aqui, depois vou colocar uma tampinha aqui, essa parte aqui não pode ficar aberta, a gente coloca uma tampa aqui, e quando for necessário, a gente vem aqui e coloca cloro, de seis em seis meses. Mas é isso aí galera, vamos lá colocando as massas aqui, para fechar o sistema aí, está show de bola. E aí galera, para vocês verem como ficou, já coloquei a massa em tudo ali já, vocês podem ver, caninho para colocar água clorada, de seis em seis meses, dois caninhos de ladrão, a mangueira que vai levar água lá para baixo, a gente vai poder beber ela, e o cano de limpeza que está saindo a água aqui. O que a gente vai fazer agora? Colocar a tampa aqui de novo, agora já é a finalização já, a gente vai colocar a tampa aqui de novo, colocar uma telinha aqui, nesses canos aqui, para não entrar bicho nenhum lá para dentro, inseto baratinho, nem nada, porque se deixar aberto, pode algum bicho se aproveitar e querer morar lá dentro. Então, a gente coloca uma telinha ali, bota a tampa aqui, e vai começar a sair água aqui na mangueira, vocês vão ver. A gente já colocou a telinha aqui já, como eu falei, para proteger para não entrar inseto, é uma telinha mosquiteira, tinha sobrando lá em casa, a mesma que eu usei no outro, no outro cachambu que eu fiz, aí evita de algum inseto entrar, coloquei a tampinha ali, e a água já está vazando aqui, vocês podem ver, a água já está vazando aqui na mangueira já, agora é só a gente pegar e levar lá para baixo, mas os trabalhos não param, e a gente vai mostrar, mostrar um esquema que a gente vai fazer aqui. E agora galera, chegou a parte mais importante, a gente deixou, deixou a assinatura aí o nome do canal, o nome do nosso perfil também, nas redes aí, foi show de bola, isso aqui é para registrar, e isso aqui vai durar muito tempo, se Deus quiser, e quando alguém vier visitar aqui, ver esse cachambu que a gente fez, vai saber quem que fez. Está saindo água na borracha lá certinho, só falta a gente, a gente emendar aqui nessa mangueira aqui, e levar água lá para baixo. A gente optou em não desmanchar a barragem aqui, no dia que estiver sobrando água, vazando pelo cano ladrão, já fica um pocinho aqui para, para os animais da mata beber água, então achei que fica super bacana, e ficou assim o sistema galera, sistema cachambu de proteção de nascente, show de bola. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, como vocês podem ver ali, o sistema cachambu pronto, ficou show de bola, agora a gente vai poder beber uma água de qualidade, a nascente está 100% protegida. Galera, agradecer a você que assistiu até agora, também agradecer ao meu pai, que sempre está comigo aqui fazendo, fazendo os esquemas aqui, as paradas que a gente cisma de fazer aqui, sempre está comigo me ajudando, então um abraço para ele, agradecer ele também. Galera, fiquem com Deus, não se esqueça de deixar o joinha aí, se inscrever no canal, é muito importante para mim, a gente está chegando perto da marca de mil inscritos, então é de grande importância para mim, você puder se inscrever, não custa nada, então se inscreve aí, deixa o joinha, galera, fiquem com Deus, e até a próxima.